Eu fui criado em fazenda, tomando postos selvagens Todos que me conheciam, gavava a minha coragem Laçava o boi que eu queria, desgraça achava bobagem Para peão pretencioso, nunca rendia homenagem Coiada vendida, eu fazia o transporte, não tinha perdida Abusava da sorte, laçar indecida, era o meu esporte Brincava com a vida e zombava da noite Eita, peão, que deu bom, Che Eu fiz 24 anos, minha pequena existência Para uma instância maior, eu mudei de residência Deu um peão do meu corte, o patrão tinha urgência Com seis meses de trabalho Peguei fama na querência, reforme a fazenda Falou o patrão, não quero emenda, só renovação Agora me entenda, foi sem intenção Entrou uma prenda no meu coração A moça me perseguia, com seu olhar feiticeiro Quem era eu pra casar, com a filha de um fazendeiro Um dia ela me falou, não interessa o dinheiro Sei que tu também me amas, nosso amor é verdadeiro E virou as costas, não lhe falei nada Sem dar a resposta, e fui pra invernada Pensando a proposta, cuidando a boiada Quando o dois se ama, é o fim e uma estrada Ela era a filha única Mãe ela também não tinha Começamos o namoro E eu amava ela todinha Quando seu pai descobrir Vai virar galo de rinha Aí podemos brigar E como ela vai ser minha Seu pai me falou E ela sorria Nunca me contou Que ele sabia Fazendeiro eu sou Lá em vacaria Comigo casou A moça que eu queria